Ah, então você que é a Major Óculos Escuro? Sim, sou eu. O que você quer? Olha, papai. Olha, papai. Minha dança. Nossa, que linda a Princesa Mary Anne. Ela tá linda, né, amor? Sim, amor. Ela tá linda, mas eu estou muito preocupada com toda a nossa situação, da nossa cidade. Sim, é verdade. É isso mesmo. Olha, olha, olha. Que linda. Olha só. É tão ingênua. Ela nem sabe o que está por vir. Estamos em guerra, amor. O que vai ser dela? Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Ela não pode ouvir. Olha, pelo que eu tô sabendo, os nossos informantes disseram que o exército vai vir dar o golpe militar aqui. Presos, amor. Sim, querem levar o rei e a rainha, mas nós precisamos cuidar da nossa princesa. Ela não pode ser presa e nem levada pelo exército. Imagina isso acontecer. Filha, desce da churrasqueira aí. Pode estar quente. O que nós vamos fazer com ela, amor? Eu tô tão preocupada. Amor, pensa. Pensa. Alguma ideia, alguma coisa. O que a nossa empregada funcionária pode fazer por nós? Calma, amor. Quando chegar a hora, nós vamos saber o que fazer, tá bom? Vamos curtir nosso bebê. É. Que bichinho bonitinho, filha. É isso, minha princesa. Isso. Nada tá acontecendo, meu amor. Nada, minha princesa. Nada, princesinha. Um dia você será a princesa de todo o Brookhaven. Exatamente, minha filha. Ninguém pode tomar o seu direito. Rainha. Ei, rainha. Eu os avistei. Eles estão a caminho já. É o exército? Sim, eles já estão seguindo o rumor. E amor, amor. Dudovinsky. E agora o que vamos fazer, Dudovinsky? Você precisa levar a nossa filha, a nossa princesa. Eu a levarei pra longe daqui. Sim, você é a nossa serva de confiança. Cuide da minha filha como se fosse sua, Dudovinsky. Ela é. Ai, menininha tem o meu coração. Eu vou protegê-la com a minha vida. Muito bem, Dudovinsky. Você faça tudo pra esconder a vida dela até ela completar os 18 anos e poder ser a rainha. Filhinha, minha rainha. Vem comigo. Vá com o Dudovinsky. Ela cuidará de você, minha filha. Filha, você precisa ir. Amamos você, princesa minha rainha. Cuide dela, Dudovinsky. Tem dinheiro e alimentos pra vocês viverem até os 18 anos dela. Tem que conseguir. Põe ela numa escola e mantenha sempre como se ela fosse uma criança normal, sem ser uma princesa. Sim, vossa majestade. Eu desejo sorte. Confiamos nossa maior riqueza em suas mãos, Dudovinsky. Não chore, minha pequena Marianne. Você vai ficar bem, filha. Adeus. A nossa filha se foi, amor. Calma, amor. Eu espero que elas sobrevivam. Elas vão sobreviver. Elas vão sobreviver com certeza. Agora precisamos esperar só o exército chegar. Venha, Marianne. Pare de chorar. Pare de chorar. O exército tá indo. Nós temos que sair daqui. Olha eles. Temos que dar a volta. Vamos por ali. Por trás é melhor. Venha, querida. Atenção. Soldado. Preparado, preparado. Vamos invadir. Sim. Precisamos prender o rei e a rainha, pois estamos dando um golpe. Vamos dominar toda a Brookhaven. Seguindo as ordens da Major Óculos Escuro. Vamos. A Major Óculos Escuro mandou capturar também a criança. Vamos pegar a criança. Onde está a criança? Deve estar com os pais. Vamos subindo. 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 Amor, meu coração está despedaçado. Mas foi melhor assim. Sim, amor. Eu prevejo algo muito ruim acontecendo. Mas vamos ficar pra sempre juntos. Sim. E sempre em forças para a nossa princesa se tornar a rainha. Eu posso agender. A minha filha, a nossa filha. A minha filha, a minha filha, há de resolver isso quando completar os 18 anos. Sim. Sim. Olha lá. Eles chegaram. Ah, chegaram. Esses golpistas, traidores. Traindo o seu próprio rei. Traidores. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ah, sabemos sim. Atenção, vocês estão sendo retidos pela Major, pela Major Óculos Escuro. Exatamente. Isso é uma audácia, isso é uma traição contra o seu rei e sua rainha. Onde está a princesa? Mande logo a menininha pra cá. É, queremos a princesa e vocês dois virão com a gente. O seu poder não importa mais. Exatamente. E se a princesa desapareceu por algum motivo, nós encontraremos. Não adianta esconder, por nós vamos dominar toda a Brookhaven. Venham, vocês dois. Não são mais reis nem rainha. Agora vocês são prisioneiros. O exército é o poder. Soldados, eu exijo o mínimo de respeito com o seu rei. Você não tem mais respeito nenhum. Você agora é um prisioneiro como todo outro. Ah, seu traidor. Seu porco traidor. Amor. Eles ficarão aí até toda a eternidade. Vamos encontrar a princesa. Custe que custar. Pedra sobre pedra. Isso mesmo. Vocês nunca vão encontrar a nossa filha. A princesa que quando se tornar adulta, tiver 18 anos, ela vai tomar o poder pra ela de novo. Exatamente. Vocês nunca vão encontrar a nossa filha. E ela com 18 anos vai destruir todo o exército da Major Óculos Escuro. E esse óculos escuro dela será destruído. Quebrado, não sobrará um caquinho de vidro. E ela ficará presa para sempre. Com certeza. Isso é o que veremos. Vocês ficarão presos para sempre. A Major é muito poderosa. Ela agora é dona de toda Brookhaven, pois tem o exército. Vamos, vamos, meu parceiro. Deixa eles aí. A Pirralha, 18 anos, nunca será. Amor, eu confio muito na Dudavinsky. Ela com certeza vai... Calados, calados. Fiquem quietos aí. Sim. Seu amor, não fala nada. Não fale o nome dela. Eles não vão encontrar a princesa. A princesa já está longe. Já está muito longe. Vamos sim. Não duvide do exército. Para lá de Live Topia. Para lá de Live Topia. Já que está em outro reinado. Longe de Blocksburg também, com certeza. Live Topia, Blocksburg. Esse exército está com dias contados. Vocês nunca vão encontrar a princesa que tomará o lugar novamente. Alguns anos depois. Mariana, o que você está fazendo com essa roupa? Eu já falei que você não pode ser mais a Mary Ann. Você é Mariana, a nerd. Ah, mas Dudavinsky, eu odeio ficar com aquela roupa. É horrível. Não me chame de Dudavinsky. Aqui eu sou só Duda. E você é Mariana, a nerd. Ninguém pode saber que você é uma princesa. Você sabe disso. Mas, ai, Duda. Eu não aguento mais essa vida. Se a gente tem dinheiro, se a gente tem todas essas coisas, por que a gente não aproveita? Você sabe que é a situação que o nosso país está. Você não pode ser vista como princesa. Você quer ser capturada. Nós estamos aqui em segredo. Não podem descobrir a sua identidade verdadeira. Ah, eu sei. Mas eu não aguento mais. Eu queria, tipo, ir arrasar na escola, sabe? Eu ia ser a mais popular. Eu ia ter um monte de estado que a gente foi... Estar aqui não é bom, né? Mas eu teria muitos fãs. Seria o melhor dia do mundo. Seria a melhor vida do mundo. Não, não, não. Eu imagino que deveria ser tudo. Mas eu quero que você mude de roupa. Você sabe que é pra sua segurança. Você não pode ser a princesa Mary Ann agora. Só depois dos seus 18 anos. Ah, tá bom. Então, Duda, quer dizer, Duda... Isso, isso. Vai trocar de roupa, por favor. Ah, tá bom. Então eu vou colocar aquela coisa... Nem é roupa, é coisa. Aquela coisa horrorosa. Horrível. Falta se vestir, Mary Ann. A gente já teve essa conversa tantas vezes. Pois, mas eu não posso nem ficar com meu cabelo solto. Tenho até que prender meu cabelo com aquele disfarce. Não, tem que se disfarçar. Vá, agora. Tá bom. Ah, tadinha da querida. Eu imagino como deve ser difícil essa vida de nerd na escola. Pronto, tô a ti. Viu? Está muito melhor. Assim ninguém vai desconfiar que você é uma princesa. Ah, daquele outro jeito muito melhor. Estava muito mais bonito e elegante. Mary Ann, pra mim você continua sendo adorável. Você é quase a minha filha. Tá bom, então. Vou logo pra escola, tá? Vamos ver se eu consigo fazer um amigo dessa vez. Sim, por favor, se apresente com a Mariana e eu sou a Duda. Você sabe, a gente já ensaiou isso antes. Ai, tá bom, tá bom. Então vou lá, tchau. Tchau, querida. Tadinha, uma adolescente. Eu imagino como deve ser complicado essa situação. Mas é pra segurança dela. É o que os pais dela querem e eu tenho que seguir ordens. Ai, primeiro dia de escola e de novo numa nova escola. Ai, tomara que dessa vez eu tenha algum amigo. Pera aí. Oi, tudo bem? Oi, quem é você? Eu sou aluna nova, quer ser... Pode me ajudar a procurar andar pela escola? Não sei. Olha pra mim, olha pra você. Eu não quero nada contigo, não. Vai embora, por favor. Ai, nossa, credo. Deixa eu ver aqui. Oi. Oi. Cruz, credo. Que garota feia. Quer ser meu amigo? Eu não. Eu sou amiga só dos populares, porque minha voz é tão bonita. Eu só me misturo com os populares e os populares. Mas eu sou popula... Quer dizer, esquece. Com essa roupinha aí. Tchau. Vai sim. Ai, em primeiro dia eu já fui humilhada por duas pessoas já. Ai, quero ver. Amanhã eu já vou ser humilhada por todas. Eu tenho certeza disso. Ai, eu não aguento mais. Quando descobrirem que eu sou uma princesa, todo mundo iria me tratar bem. Eu tenho certeza disso. Ai, quando eu for princesa, quando eu for princesa, todos eles vão se arrepender. Todos eles vão gostar de mim. Ai, vai ser uma beleza de vida. Oi, tudo bem de novo? O que você quer? Eu já falei que eu não ando com você. Você sabe quem eu sou? Hã? Uma loser, né? Olha a sua roupa, olha a minha. Eu sou a popular. Vê se me deixe em paz. Se toca, garota. Por que você tá amavada comigo? Porque você é uma qualquer e eu sou a popular adulta. Isso, toma. Agora eu vou embora. Fica aí no chão. Vou até postar um videozinho. Tadinha. Primeiro dia de aula e ela já percebeu que tá no fundo da cadeia alimentar. Ela é uma loser, perdedora. Se toca, tá, garota? Credo, se tomou vaga. O que você é, hein? Eu sou a popular, eu já falei. Você não presta atenção, não? Eu sou a princesa da escola. O quê? Princesa da escola? Com o que ela acha que tá falando? Ai, que raiva. Eles me pagam um dia. Eu não aguento mais essa vida. Eu queria continuar. Eu queria ficar com os meus pais do que ficar aqui. Eu odeio isso. Eu tô doidinha pra ficar com 18 anos. 17 anos. Ai, olá, bom dia. O que vai desejar, senhor? Um café, café americano. O que que deseja, hein? Olá, boa tarde. Eu quero um milkshake, se faz favor. Um milkshake de morango com... Ah, calma. Ô, você me deu de chocolate. Eu pedi morango. Ai, que burra, hein? Nossa senhora, você não sabe nem o que é morango ou chocolate? Meu Deus, vou fazer reclamação pro seu gerente. Ah, meu Deus, já vou reclamar aqui. Uma estrela. Ai, mas... Moça, desculpa. Eu só me enganei. Me dá aí que eu te dou o certo. Calma. Não faz isso. Não, não, não. Já dei uma estrela. Conscreva. Nunca mais volto aqui. Ai, meu Deus, tá bom. Próximo cliente, por favor. Ai, eu tô indo. Deixa eu ver aqui. Eu já sei o que eu vou pedir. Querida, bom dia. Eu quero um hambúrguer com bastante queijo e floquinhos de bacon. Se faz favor, tá bom? Hambúrguer? Sim, eu disse hambúrguer. Foi o que eu disse. Sua nerd, você não ouviu? Presta atenção no que o cliente pede. Hambúrguer. Tá achando que é uma princesinha, por acaso? Bora? Alô, time is money. Tem que ser rápida. Olha, senhora, aqui não é um McDonald's, tá? Vai lá, então. Vai pro burgerquinho ou pro McDonald's. Tchau, vai embora. Você não é bem-vinda aqui. O quê? Isso é modo de tratar os clientes? Você acha que tu é a dona do café? Uma princesa da cocada preta? Não é assim, não. Eu vou reclamar de você. Então, e eu? Então, eu tô aqui há uma... O que que tu quer, senhor? Eu tô aqui há uma hora esperando o meu café. Então, eu quero o meu café agora, pá. Agora. Eu vou dar uma boa reclamação. Eu quero falar com o gerente, hein? Ah, Fih. Ai, meu Deus. Tá bom, o que que tu quer mesmo? Um café, né? Tá bom, eu vou fazer aqui um cafezinho pra você, tá, meu querido? Café é o quê? De americano? Tá bom, vou fazer do jeito que eu quero aqui, tá bom? Toma. Pronto. Tá pra você aí. Isso aqui é um milkshake. Isso daqui não é um café. Que isso? Eu falei que ia fazer do meu jeito, tá bom? Agora eu vou... Agora é minha pausa, tá bom? Eu já fiz o meu turno todo, tá? Agora eu vou pra pausa. Tchau. Ai, eu não aguento mais essa vida. Eu odeio tudo isso. Se todos souberem que eu sou uma princesa, eu sou uma famosa popular, todos me tratariam tão bem. Eu sou tão rica, eu sou tão linda. Por que me tratam assim? Por que que eu tenho trabalhado nessa vida? Essa vida é horrível. Eu estou doida pra fazer dezoito anos pra eu poder ir lá falar com meus pais. Ai. Dezoito anos. Olha só, minha princesa crescida. Sim, Duda Vinsky. Finalmente, Marianne. Você agora está podendo voltar ao seu trono, poder falar e salvar os seus pais. Ai, sim. Eu tô muito ansiosa. Eu esperei isso pela vida inteira. Eu sei. Esse é o seu momento, Marianne. Eu estou tão orgulhosa de você. Ah, sim. Obrigada, Duda Vinsky. Agora eu posso chamar de Marianne mesmo pra sempre, tá? Sim, claro, senhorita Marianne. Você está que nem uma princesa mesmo. Tão linda. Sim, eu sou uma princesa, né, Duda Vinsky. Olha a minha roupa. Agora eu não tenho mais que sair com aquela coisa brega. Sim, você agora não precisa se disfarçar. É, agora eu não preciso também ir lá trabalhar naquele lugar horrível. Mas agora eu vou mandar pra quebrar. Eu vou lá salvar meus pais, tá bom? Tá bom, Marianne. É o que você sempre quis. Sim, é o que eu sempre quis. Agora aquela maior de óculos escuros vai ver. Ah, mas você tem que tomar muito cuidado. Você pode acabar sendo presa também. Não seria melhor esperar só mais um pouquinho? Não. Não, não, não. Não, não. Eu esperei por muito tempo. Não vai acontecer nada. Eu tenho certeza disso. Meus pais também. Meus pais estão me esperando. Eu tenho certeza. Eu vou conseguir fazer isso. Eu sou a princesa. Eu sei, querida. Mas a gente nunca teve notícias dos seus pais. O exército ainda está tomando controle. E se acontecer alguma coisa? E se você é presa também? Você já esqueceu. Eu já tenho mandado os ouvintes aqui. Eu já vou lá salvar meus pais. E eles vão ficar tudo bem. Ah, você tem certeza? Então eu não posso mudar a sua opinião. Então vamos. Eu vou usar muito dinheiro e vou soltar eles. Quer ver? Sim, eu confio em você, querida. Eu vou te ajudar a ir pra lá. Tá bom, então vamos logo. Pronto, agora chega de me esconder. Eu vou mostrar pra eles quem é que manda agora. Esse é o meu reino. É a minha propriedade. Eles vão viver agora comigo. Eles vão soltar meus pais, queira ou não. Agora eu vou lá. Eles vão viver. Vou viver aquela major de óculos escuro. Pra ver se ela é assustadora mesmo. Oh, olá. Pois não, quem é a senhorita? Não dá pra ver pelas minhas roupas? Eu sou a princesa. A legítima princesa filha dos seis. A princesa que fez 18 anos? Seja bem-vinda, majestade. Sim, eu tô ali como mandado pra salvar meus pais. Quem está no poder aqui é a major. Óculos escuro. É ela que manda. Tá bom, então vamos. Chama ela logo. Sim, senhora. O golpe acabou hoje. Agora. Sim, sim, é a senhora que manda. Eu tenho certeza. Major, major. A senhora não vai ficar com raiva de todo o exército, não, né? Quando a senhora assumir o trolo. Olha a major aí. Olha a major aí. Ah, então você que é a major óculos escuro? Sim, sou eu. O que você quer? Então, eu tenho aqui um mandado pra salvar meus pais. É só filha Mary Anne. Ah, você é a princesa Mary Anne que voltou agora com 18 anos? Sim. Exatamente sou eu, sim. Então, agora o golpe acabou hoje. Vai lá salvar meus pais. Ah, meu Deus. Eu não acredito. O poder militar acabou. A princesa está de volta. Sim, acabou mesmo. Ah, então agora a major não manda em nada. Sim, senhora, princesa. Eu vou soltar seus pais agora. Deixa comigo. Agora você vai ficar presa, major. Não, não. Por favor, não me prenda. Eu vou abrir aqui com seus pais. Vem aqui. É só me seguir. Acho bom. Na verdade, ela é uma medrosa. Todo mundo falava bem dela. Só que na verdade... Pai? Mãe? São vocês? Meu Deus. Eu não acredito que são vocês mesmo. Eu estava com tanta saudade. Me esperei tanto por esse dia. Eu fiquei 18 anos me preparando para esse dia. Para reencontrar vocês. Eu estava com tanta saudade. Pai, mãe... Amor, veja. Ela cresceu. Eu não acredito. A nossa princesa. A nossa Mary Anne. E tão linda e tão forte, amor. Poderosa, igual o pai. Ela é a rainha. A futura rainha. A nossa rainha. Estamos livres. Veja para nos salvar. Podem sair. Podem sair. Até que enfim. Filha, você está uma princesa maravilhosa. Que linda. Minha filha, eu rezei tanto por você. Esperei tanto esse dia. Eu também esperei muito por esse dia. Nossa. E Duda, quem ainda está com você, minha filha? Sim, ela está assim. E ela está muito bem. Ela cuidou de mim muito bem. Estamos vendo, amor. Precisamos promovê-la. Claro, com certeza. E filha, prenda essa major. Óculos caídos. Sim, major. Seu óculos quebrou, querida. Acabou. Minha filha que manda aqui. Agora ela é a rainha. Exatamente. Você está presa, major. Amor, vamos tirar o tempo perdido. Com certeza. Vem aqui com o papai. Vem, filha. A princesa. A rainha de Brookhaven. Mary Anne. Mary Anne. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha. Ou like meis que... Like galerinha. Ou like meis que... Ai, que eu. Ou like... Ou... Ou...